Ei Luiz, parabéns! Caraca, que celebração! Ganhou um carrão, hein? Conquistou, bela conquista! Eu estive lá, esse carro é incrível, é um carro fora do comum, prepara a garagem e recebe seu carrão porque você merece, irmão! Um abraço grande! Meu nome é Luiz Roberto Vazlavic, sou de Guaíba, Rio Grande do Sul e eu sou o ganhador do Maverick V8 da Retornar e ele já chegou aqui para mim. Retornar realizou meu sonho.